Hoje a Sapkaya vai oferecer a vocês uma linda opção de trepadeira para a sua residência. É uma trepadeira que pode ser utilizada em caramanchões e pérgolas, em locais bem grandes, porque o seu crescimento é muito vigoroso. Ela se chama Jade Vermelha e esse é o nome popular dela, ou mesmo a gente pode chamar de Apelida. O seu nome científico é Mucuna Benete e ela é atualmente das trepadeiras comercializadas de maior exuberância. Essa trepadeira, a sua origem é de Papua, Nova Guiné. Lá o clima é equatorial e é uma trepadeira que se adapta muitíssimo bem em climas quentes. Ela não suporta o frio, tampouco, de hadas. Para o seu plantio recomendamos uma cova bem grande de 0,50 por 0,50, também com 50 centímetros de profundidade. 20 litros de humus de minhoca com 200 gramas de forte plantio e 200 gramas de calcário, a serem misturados, aguando bem. E no início o seu desenvolvimento é um pouco lento. Depois ela cresce, ela tem um crescimento muito vigoroso e não deve ser consorciada com outra trepadeira. Você encontra essa modena sapucaia paisagismo, assim como todos os adubos e também toda a assessoria técnica que você precisa para que o seu jardim continue sempre bonito e você tenha espetáculos tão lindos como esse na sua residência. Tchau, tchau.